Fui! 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 Eu nunca olho pro outro lado porque é... Vamos nessa! Vamos lá! Patinho! Aquele lado que eu não olhei, já veio um caminhão! Ah! Uhul! Desculpa aí, cara! Primeiro emprego! Ficou mal! Um dia eu vou aprender! É da hora demais, não? Então pessoal, estou jogando aqui um Eurotruck Simulator 2. Quando eu comecei esse projeto eu achei que eu ia precisar só de um eixo X para virar para a esquerda ou para a direita, vocês estão vendo aí o volante girando. E de um botão para acelerar e um botão para frear. Então eu fiz ele só assim. Fiz o volante e aí o acelerador e o freio achei que eu já tinha porque eu tinha esses botões. Eu estava lembrando aí do Mario Kart, que eu... Vira para a esquerda, vira para a direita, acelera e freia. Tá bom! Não precisava mais do que isso. Mas na verdade o Eurotruck pediu... Quando eu fui configurar ele fala assim, ah! Diz aí qual que é o eixo X, que é o para o volante. E para acelerar e frear ele quer um eixo Y analógico também. Porque o acelerar e o freio dele é assim, é gradual. Então se eu acelero ele vai para frente. Então agora ele deu partido e vai. E se eu freio ele vai freando até dar ré. Então se eu acelero até o final ele vai. Se eu boto para trás ele freia. Se eu deixar freado assim. Ele engata a ré. Engatou a ré ali. E dá ré. É genial. Achei genial o joguinho perfeito. Obrigado Gabriel pela dica. Foi excelente. E acho que é um jogo bacana para brincar. E me deu até ideias para outros projetos. Mas que eu não vou tocar agora não. Então galera deixa eu tentar explicar como é que isso aqui está funcionando. Eu tinha falado em um vídeo anterior. Que essa biblioteca Hoodloader 2. Me permite escrever códigos diferentes para o chip pequeno e para o chip grande do Arduino. E como é que são os códigos então que eu bontei para esse projeto específico. No projeto anterior eu só tinha dois botõezinhos. Então se o meu botão vermelho aqui estava ligado nesse exemplo. Eu mando aí um valor High para um dos pinos do Arduino. E aí o Arduino. O chip grande do Arduino. Manda o valor 1 para o chip pequeno. E o chip pequeno fala. Eu sou um teclado. Aperta a tecla 1 aí. E aí mesma coisa para outra situação. Se o verde tivesse ligado. Ele mandava High em um dos pinos digitais do Arduino. E aí o chip grande mandava para o chip pequeno. Dois. E aí o chip pequeno fala assim. Olha só um teclado. Toma a tecla 2 aí. Então era bem simples. Os dois códigos eram bem simples. Vocês podem olhar aí no GitHub. Para fazer o volante. Para fazer essa brincadeira aí com o Truck Simulator. O problema ficou um pouco mais complexo. Na verdade agora eu tenho dois potenciômetros aí. Para transformar em um joystick. Então não estou mais transformando dois botões em duas teclas. Eu estou transformando dois potenciômetros e dois botões em um joystick. E aí o código ficou um pouco mais complexo. Cada potenciômetro eu estou conectando a uma entrada analógica do Arduino. Então sei lá. O volante está no A0 e o acelerador está no A1. E aí a entrada analógica do Arduino. Não sei se vocês conhecem. Ela recebe uma voltagem que é de 0V a 5V. E transforma isso em um valor de 0V a 1024V. Então o que eu estou fazendo aqui. E aí os dois potenciômetros funcionam da mesma forma. Os dois transformam em resistência a posição deles. Então assim. O volante gera zero resistência quando está de um lado. E 100% de resistência quando está no outro lado. E o slider ele é um potenciômetro do mesmo jeito. Só muda a configuração dele. Como é que ele está colocado. Então ele dá zero de resistência aqui. E dá 100% de resistência lá no final. E isso vira um valor de 0V a 1024V para o Arduino. E o Arduino transforma isso. O chip grande do Arduino transforma nesse textozinho aí que eu inventei. E aí o chip pequeno fala. Olha computador eu sou um joystick. E aí o stick né. O manche da esquerda está nessa posição aqui. Um pouquinho para cima e um pouquinho para a esquerda. E esses botões estão apertados aqui. O botão está apertado e o zero não está. Como é que ele faz isso? Eu inventei esse jeito aqui tá. Porque eu sou de humanos. Mas se vocês tiverem um jeito melhor aí vocês comentam. Me fala aí que a gente pode tentar fazer junto. Se você quiser bota lá no GitHub. Dá um ping lá. Comenta como é que você acha que poderia ser. A gente pode tentar um jeito diferente. Mas o jeito que eu escrevi foi assim. Eu tenho aí nesse valor grande aí. Eu tenho 0 ou 1. Nesse primeiro carinha assim que eu chamei de B. Que é o estado do botão. Então assim. A primeira posição desse texto. Se for 0 quer dizer que o botão vermelho está solto. Se for 1 quer dizer que o botão vermelho está apertado. O outro botão. A mesma coisa. Esse aqui é o botão verde. Então 0 solto ou 1 pressionado. O que que é o restante do valor? Eu coloquei aí a direção e já coloquei aqui. Ao invés de eu mandar de 0 a 1024 poderia ter feito assim. Mas eu quis tentar mastigar um pouco aí o processamento. Fazer interpretações mais do lado do chip grande. Porque o chip pequeno é limitado. Então lembra que isso aqui é uma mensagem que eu estou mandando. Do chip grande para o chip pequeno. Então o chip grande fala para o pequeno. Eu tenho dois valores analógicos aqui para te mandar. O primeiro ele está na posição neutra ou ele está à esquerda ou ele está à direita. E a intensidade dele é essa tanta. Então assim. Se eu tiver com o volante aí para a esquerda. O D vai ser o valor 1. E aí o VVVV aqui vai ser o valor de 0 a 512. Se eu tiver totalmente para a esquerda vai ser 512. Ou seja 90 graus. E aí mesma coisa para o acelerador. Então assim. Se eu tiver com ele no meio ele vai ser 0. Se eu tiver ele todo para trás. Ou para baixo né. Como eu chamei aqui. Ele vai ser o valor 2. E o valor vai ser 512. Se ele tiver todo para cima. Esse valor vai ser 1. E esse aqui vai ser 512. E aí vocês tem que lembrar né. Se vocês forem fazer aí o de vocês. Que vocês tem que colocar então dois códigos diferentes no seu Arduino. Então se você for usar o meu código né. Hoje no GitHub ele está chamado assim. Agora fazendo esse vídeo eu achei que o nome está meio complicado. Talvez eu mexa nessa documentação lá. Mas vocês fiquem de olho lá. Se eu mudar o nome eu vou explicar no GitHub lá no código. Qual que é o nome que eu dei novo. Mas no chip pequeno você vai colocar esse código daqui. E no chip grande você vai colocar esse daqui. Beleza? Então bora dirigir. Aí eu estou jogando assim ó. Acelero tudo e deixo lá acelerado ó. Com a mão livre. Aí a mão livre eu posso usar para uma dirigir e outra olhar o mouse aqui ó. Com o mouse eu... Vamos para um lado. Vamos para o outro. Vou dar um alô para os meus amigos ali. Aí colega. Vamos nessa. Mas sou ruim para a cara nisso aqui. Não consigo nem ficar na pista. Eu estou indo para Lins né. Onde é que eu vou entregar essa estratégia? Aí pessoal de Lins. Abraço. Olha lá. Vou colocar Lins e Salzburg. Não deve ser a Lins que eu estou pensando lá em São Paulo não né. Vamos nessa. Então galera. Olha só como é que é a configuração aqui. Do Truck Simulator para os controles. Você vem aqui opções. Aí os controles. Então eu acabei colocando como Gamepad, joystick e teclado. Eu não lembro porque. Mas com o volante não me adaptei bem. Eu coloquei aqui ó. Eixo da direção. Controle XY. Você diz para ele que você quer nesse eixo daqui. Então assim. Agora você clicando aqui ele fala ó. Pressione o botão ou o movimento analógico que você deseja atribuir a esta função. Eu queria isso daqui. Aí beleza. Então ele já está designado aqui o controle. E o da aceleração. Então. Aí aqui. Eu até achei que eu poderia botar um botão aqui para fazer ó. Mas. Não. Ele não deixa. O botão aqui não serve. Apesar de falar. Pressione o botão ou o movimento analógico. Então o analógico que eu quero para esse aqui é esse daqui ó. Então ele definiu. que esse cara é o eixo de aceleração. E esse cara aqui é o eixo de direção. E aí é engraçado porque assim ó. Você pode colocar assim. Um eixo para o freio. E um eixo para a aceleração. E eles podem ser o mesmo eixo. Então assim no meu caso eu botei o eixo de aceleração e o de freio aqui. Então. E aí assim. O eixo y. Para aceleração. Ele é invertido e centralizado. Ou seja. Quando ele está no centro. Ele é zero. E quando ele está no menos. 100%. Ele quer dizer 100%. Porque ele está invertido. E aí. Para o eixo y. Y é o contrário né. Eu estou só centralizado. Então assim. Centralizado quer dizer que. Aqui é o zero. E se eu me aproximo aí. Do 100%. Que seria aqui embaixo. Ele acelera. Achei muito legal assim. Essa configuração. Muito fácil. Porque se adapta a qualquer tipo de controle. E aí. É assim que eu estou jogando. Tentando jogar aí. O Aerotruck Simulator. Como vocês viram aí. Sem muito sucesso. Nossa. Vamos jogar mais um pouquinho. Só para vocês verem. Como esta brincadeira. Vamos lá. Último pedacinho. Então. Cheguei aqui no mecânico. Vou aproveitar para dar uma pausa. Uma coisa que eu modificaria. Você vê que eu giro um pouquinho aqui. E o volante fica dando várias voltas né. É porque. A volta do. Do volante real. Eu acho que ele dá aí. Uma volta e meia. Talvez duas voltas né. Então acho que ele faz. Sei lá. 720 graus. Meu potenciômetro aqui. Só faz 180. E aí. Até meu primo Felipe. Pergunta no Tik Tok aí. Se eu conseguiria fazer 360 graus com isso aqui. Não conheço potenciômetro de 360 graus. Vocês conheceram. Vocês me falam. Mas eu fiquei pensando que talvez com um rotary encoder. Que ele não tem fim. Ele gira infinito. Eu poderia por software. Emular essa coisa aí. O chato é que. O volante ia ficar sem fim né. Mas tudo bem. Era um jeito de fazer. Seria esse. É. Então isso seria uma modificação. Talvez né. Botar o volante. Para dar mais volta. Para ajustar a sensibilidade dele aqui. Com o que a gente vê na tela. Outra coisa que eu achava muito massa de fazer. Seria um. Uma buzina né. Eu amarraria uma cordinha aqui. Assim. Aí prenderia assim. Um end stop desse aqui ó. Sensor de fim de curso né. Que a gente chama. É um botãozinho. Mais sensível ó. Prenderia isso. De alguma forma assim. Para a cordinha passar. E laçar ele aqui ó. Então quando eu puxasse a cordinha. Ele. Tchuk tchuk. E aí eu daria uma buzina assim. Pá. De caminhão. Não sei nem buzinar. Não sei botão nenhum. Para fazer buzinar ainda. Mas. Descobriria. E mapearia para isso aqui né. E uma terceira coisa que eu colocaria. Talvez seria alguma coisa. Para eu conseguir. Olhar para os lados. Assim. Talvez até esses próprios botões aqui né. Eu colocar ali no chão. Vocês viram. Eu coloquei um cabo mais longo nele. Para colocar ele no chão. Pensando que ia ser meu acelerador. E meu freio. Mas acabou não sendo. Então. Talvez eu colocaria no chão. Apertando um. Eu olharia para um lado. Apertando o outro. Eu olharia para o outro lado né. Acho que seria um jeito aí. De eu. Conseguir. Manobrar melhor aí. Minha carreta. Mas para mim. Por enquanto. Estou satisfeito aí. Do jeito que está. Beleza. O próximo passo. Que eu quero dar mesmo aí. Nesse projeto. É em função desses comentários aí. Que eu recebi. O pessoal falou assim. Pô. E dá para fazer com a ESP32? Eu nem tinha uma ESP32. Nem sabia como é que funcionava. Mas aí. Por conta desses comentários aí. Então. Fica aí a dica para vocês. Comentem sempre aí. Que vocês me ajudam. Inclusive. A ter ideias. E a encontrar coisas mais interessantes aí. Para a gente testar. Então. Em função desses comentários. Encomendei aí. Uma ESP32. Inclusive. Encomendei uma ESP32 Cam. Né. Uma ESP câmera né. Que é essa. Que tem essa camerazinha. Epa. Mildinha. Talvez. Aqui ó. E. Para a gente brincar. Acho que você dá para fazer uma. Uma câmera de vigilância aí. Sei lá. Um negocinho. Mas a ESP. Para este projeto aí. Do caminhão. Que eu usaria. Seria. Essa daqui. Que é a ESP32 S2. Essa ESP32 S2. Ela. Tem um chip USB. Ou tem as funcionalidades USB. Tem uma interface USB. Que é mais ou menos. Essa gambiarra. Que a gente está hoje. Fazendo com Arduino. Que eu expliquei. Nesse outro vídeo aí. E que. Daria para fazer então. Com. Essa bichinha. Então. Acho que o próximo passo. Vai ser esse aí. Eu aprender. Como é que funciona. Esse negócio. E fica aí. A oportunidade. Para vocês. Darem pistas aí. Para os próximos vídeos. Que eu sempre leio tudo. A maioria eu respondo. E alguns viram até vídeo. Beleza? Obrigado então galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.